Ei, pipa, xixi, brinquedo. É meu, é meu. Eita, o que que tá acontecendo aqui? Não é pra brigar com amiguinho, né, meu filho? Isso mesmo, mamãe, ele tomou meu brinquedo. É meu, é meu. Ninguém mexe comigo, essa creche é minha, essa creche é minha. Garota, sai daí, eu, hein. Joga aqui, garota, xixi, carrinho é meu. É da minha irmã, sai. É meu, me dá os carrinhos. Sai. Não, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Compra os carrinhos pra gente, pra nossa amiguinha também. E ela quer tomar. Ah, meu Deus do céu, não acredito, Laila, que você tá desse jeito de novo, saringando. É meu, é tudo meu, nessa escola. Sai, sai, é meu carrinho. De castigo, Laila, de castigo. Comportamento péssimo, vou falar pra sua mãe. Onde já se viu, rapaz? Eu não gosto dessa creche. Um dia eu vou crescer e vou humilhar todos vocês. Mamãe, ela bateu em mim, mamãe. Ah não, Laila, você passou de todos os limites. Você tá de castigo. Vai ficar um mês. Sem brincar com os amiguinhos pra aprender. Tô nem aí. Pois venha. Já que não tá nem aí, você vai ficar aqui, ó. Isolada, pra aprender a ter modos e a tratar as pessoas com respeito. Tô nem aí. Eu não quero saber de vocês, essa escola feia. Eu não gosto de estudar aqui, tá ouvindo? Eu vou pegar você, menino. Ei, 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 parou, parou. Ah, meu Deus do céu, você vai ser expulsa. Ih, vocês feiosas, feiosas, sai, sai, sai. É meus carrinhos. Tá sabendo? Sai. Ah, é? Eu vou pegar vocês na saída. Se preparem. Ai, não tem momento. Você vai ver, ninguém mexe comigo, garota. Nossa, não se juntar nem aí pra vocês, tá esperando. Nem tô com medo, não. Na hora da saída, vocês vão pagar caro. Meu Deus do céu, essa menina é complicada. Vem, nós devemos pedir pra tia escutar. Nós, Vem, eu chamo os donos disso aqui. A mamãe construiu, pediu pra alguém construir. Ninguém pega o teu piu, 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 piu. Ai, é? Pai, puxa. Não tenho medo de vocês. Vocês vão ver, senhor, eu pego vocês na saída. Você não pode mais, é só o meu irmão jogando. Não tô nem aí. Alguns anos depois... Ai, manhinha, as coisas aqui em casa estão tão bagunçadas. Quer dizer, hoje nem tanto, porque a gente contratou uma diarista. Mas eu acho que tá na hora da gente contratar uma empregada. Você não acha? Acho que sim. Hum, tá. Eu vou procurar. Aliás, eu vou postar nas minhas redes sociais. Eu só tenho uma aqui. O nome dela é Laila. De quem? Você lembra quando a gente era criança? Você falou de Laila agora e eu me lembrei. Que tinha uma Laila na nossa escola que vivia arrengando com a gente. E teve uma vez que ela pegou um chiclete e grudou no seu cabelo. E você teve que arrancar boa parte do cabelo. E arranquei o dela tudo, né? Também. Não, você ficou chorando, né? Você chorava que nem uma criancinha. Aliás, você era uma criancinha, tadinho. Eu entendo você, manhinha. Foi muito traumatizante estar com aquela menina. Eu também cortei o dela. Nunca mais quero vê-la na minha frente. Mas espera, eu acho que é diferente, né? E também várias ruivas. É, talvez esteja mesmo, tá? E que horas essa moça aí vai chegar por aqui? Agora. Hum, tá. Então eu vou ficar tocando enquanto ela chega. Olá, tudo bem? Laila? Peraí. Você parece muito com a Laila que estudou com a gente na escola. Na casa. Volta, eu vou ali. Tá, tá bom. Peraí. Você é a Laila que estudou com a gente no jardim de infância, não é? Sim, sou eu mesma, senhorita. Eu achava que vocês não iriam lembrar de mim. Nossa. Você sempre foi insuportável, sabia? Além do fato de que você nunca quis estudar. Talvez seja por isso que nós somos milionárias e você é pobre. Nossa, pra que falar assim comigo, senhora? Ai, eu sabia que isso ia acontecer. Era inevitável que você continuasse pobre. Nunca quis estudar mesmo, não é? Já eu e minha irmã somos muito ricas e inteligentes. O que que tá acontecendo? Ah, nada. Só estou dizendo pra ela que ela nunca quis estudar. E por conta disso? Isso é errado. Ah, o que é que é errado? Não é nada errado. Eu não estou humilhando. Só estou dizendo que ela deveria ter estudado. Ai, maninha. Pelo amor de Deus. Eu sempre soube que você fosse assim, não pior. Ai, maninha. Relaxa, tá? É... Você está contratada. Estou mesmo? Está. Sim, está contratada. Eu vou ser a sua patroa. É melhor que você me obedeça e faça tudo o que eu quero. Inclusive, é minha irmã. Nós somos as que mandam em você. Tá bom. Obrigada por terem me contratado. Eu vou dar o meu melhor, senhora. Senhora não. Senhorita. Não gosto de ser chamada de senhora. Fica parecendo que eu sou velha. E eu não sou velha, queridinha. Você pode me chamar pelo nome. Senhorita pra mim, tá? E... Ô majestade, excelência. Não sei. Mas não se dirija a mim pelo meu nome. Eu não permito. Você pode me chamar de madame, só. Tá, senhoritas, madame, só. Não acredito que essa ridícula está sendo minha empregada. Ai, eu vou me divertir bastante. É, maninha, você não vai trabalhar, não? Não, hoje eu estou de folga. Ai, tá. Então tá. É... Qual o nome dela mesmo que eu já esqueci? É Laila. Ah, é Laila. Vem aqui, por favor. Sim, senhora. Oi, senhoritas, vocês precisam de mim? É da que eu preciso. Ai, é claro que eu preciso. Bom, eu vou deitar aqui e eu quero que você massageie os meus pés. Mas eu sou empregada, senhora, não massagista. Ai, não me interessa. Na infância você falava um monte de besteira comigo, agora vai pagar o pato. Olha, maninha, se você continuar assim, eu posso bem te expulsar daqui. Ai, você não pode me expulsar daqui porque eu também sou dona dessa casa. Ai, garota, você sabe que eu paguei tudo. Ai, não tô nem aí pro que você tá falando, maninha. Quem manda aqui sou eu. Vai, querida. Costa logo os meus pés e faz a massagem. Chega. Você tá bom? Chega o quê? Vai trabalhar. Vai passear, maninha. Me deixa quieta. Ela tem que pagar por tudo que fez. Olha, o mal vai voltar pra você, garota. Olha, gente, menina. Vou tirar um conselho pra ela. Eu acho que é uma boa ideia. É, dona Yanka. Ai, o que é, Alfred? Olha, se você continuar ignorante, o mal vai voltar pra você. Ai, eu não acredito nesse negócio de mal. Vai voltar. Nem existe isso. Eu vou me dar muito bem na vida. É, com licença, senhora. Eu não quero atrapalhar você, mas... Isso não é legal com as pessoas, sabe? Mesmo? Humilhar os outros. É, parece que a senhora tem muita mágoa dessa menina. E o melhor a fazer é perdoar. Ah, perdoar e não me esquecer. Alfred, não pedi a sua opinião, querido. Desculpa. Você é pago pra fazer sucos e drinks e não pra ficar me aprontando. Opinão, não se pede. Ela se dá, ok? Sim, mas eu não pedi. Olha, é o seguinte, Alfred. Eu vou me retirar daqui porque minha irmã tá chata. Eu vou lá pra cima. Preciso descansar. Ai, não é que eu me dito que você vai ficar enchendo o saco, maninha. Ela que tava perdiando você e me ligava na escola. Não importa. Agora que ela tá passando, a gente tem que perdoar ela. Eu não perdoe, nem vou perdoar. Pelo contrário, ela vai pagar por tudo que me fez na infância. Eu vou te expulsar daqui. Tô morrendo de medo. Agora eu vou com você. Ai, vou tomar um banho. Ah, cadê ela, hein? Ela não devia estar aqui limpando as coisas. Eu quero que elas devarem a minha roupa. Ai, você é minha irmã. Ela não devia estar do meu lado e não me ofendendo ou falando bobagens comigo. Nunca. Ai, tudo bem. Quer saber? Eu não ligo pra você. Ai, eu vou na loja de roupas comprar roupa pra mim. É melhor que eu faça. Daqui eu ficar ouvindo uma insuportável. Isso, vai lá, queridinha. Ai, aproveitar que eu vou deixar você com isso aqui, ó, na cara. Hum, tô morrendo de medo. Tchau. Tchau. Vê se cresce. Eu vim comprar roupa. Olá, querida. Bem-vinda na minha loja. Fique à vontade. Ok. Compre tudo. Prefensa. Pois não, pode baixar. Estou aqui pra ajudar. A Cade precisa também. Vamos colocar esse aqui. Que roupas bonitas. É, você tem bom gosto. Toda a sua irmã. Você não tem uma irmã? Sim, ela tá insuportável. Você acredita que ela tá humilhando só por causa que a valentona apareceu? Como assim que valentona? Aquela que eu te disse, a Laila. Ah, da época da escola? Sim. Da creche? Meu Deus. Sim, que você também tava lá? Eu me lembro dela. Ela era até engraçada. Ela é agora empregada de vocês? Sim, mas não significa que precisa humilhar ela, não é mesmo? Exatamente. Não devemos humilhar ninguém. O mal volta pra você. Até porque aquilo ali era coisa de criança. Eu nem ligo mais pra isso. Já passou faz tempo. Passou faz um momento. E se a sua irmã não ficar aguardando ressentimento? É, esses ressentimentos são de crianças normais. Fora que faz mal, hein? Velhéfe da ruga. Eu detesto ter rugas. E ainda, isso é coisa de criança. Não precisa mais ligar. Exatamente. Eu bem. Ai, como eu tô bonita hoje. Olha esse brinco. E ainda o mal volta pra você. É verdade. Ai, amiga. Você gostou das roupas? Os looks são de última geração e de grife, hein? Maravilhosos. Sim. E ainda, bem bonitas. Ai, que bom que gostou. Fica à vontade. Olha, seja bem-vinda. A compra deu R$1.795. Ah, baratinho. Bagueja. Volte sempre, querida. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Ai, vou bagunçar tudo pra aquela ridícula vim arrumar. Quem ela pensa que é? Me humilhava quando eu era criança. E ainda vai ficar barato? Só que não. Eu vou até jogar tudo. Eu vou jogar tudo. Até as coisas da minha irmã. Ai, ai. Ela tem que aprender que comigo ninguém mexe. Ai, onde já se viu? Acha que vai ficar por isso mesmo. Até a mala eu vou colocar no chão. Ai, como é divertido fazer isso. Olá, ela. Oi, senhora. Em que posso ajudar? Olha, tem tudo isso aí pra você arrumar. Mas, senhora, eu acabei de arrumar tudo. Eu vou ter que arrumar de novo? Claro que sim. Você foi paga pra isso, não é mesmo? E a gente tá lhe pagando muito bem. Comece a arrumar agora. Eu vou ficar aqui olhando tudo. Acho bom você deixar tudo organizado. Tá bom, senhora. O que que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Lá vem ela. O que é, maninha? O que é? Você ainda fala? Olha, ela trouxe mais roupas pra você arrumar. Olha, eu vou arrumar essas coisas. Não, eu não. A gente tem empregada pra quê? Pra limpar tudo pra gente. Ai, quer saber? Eu já estou de... Não, não é. Você e você, maninha? Isso é coisa de criança. Sabe aqui, sai. Sai, sai, sai. É, eu vou sair mesmo. Você tá insuportável. Fica aí com ela. Desculpa pela minha irmã. Tudo bem, patroa. Desculpa eu pelo que eu fiz quando era criança. Isso é coisa de criança, não é? Eu não tenho a noção. Eu não guardo, reflete-me. Obrigada. De nada. Eu vou limpar tudo aqui, tá? Aquela chata. Eu espero que a sua irmã um dia possa me perdoar. Talvez o mal volte pra ela. Isso sim. É, eu não quero desejar o mal a ninguém, então. Eu não tô desejando, mas talvez volte. É, tá bom. Obrigada por entender. Vou continuar limpando, tá? Senhora, o seu telefone tá tocando. Mas tá tocando muito, não é? Melhor você ir atender? Pode deixar que eu arrumo, tá? É a Paulina? Sim. Oi, Paulina. Aqui é a doutora Rosicléia, tudo bem? Ah, eu lembro de você. Você era a nossa amiga do Jardim. Isso, eu mesmo. Querida, sua irmã sofreu um grave acidente. Olha, ela machucou muito feia a perna, viu? Meu Deus! É, venha logo, venha logo. Rápido, ela precisa de você. Tá. Senhora, a senhora quer que eu vá com você? Eu posso lhe ajudar. Vamos, vamos rápido. Eu entendo disso. Calma, 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 calma. Não cremos pânicos. Ela tá melhorando. Eu sei que ela tá toda quebrada. Coitada, coitada. Mas ela tá melhorando. Eu tô dando injeção nela. Tô me dando remédio. Ela vai ficar bem. Ela tá um pouquinho grogue ainda por causa da pancada, né? O carro bateu nela, mas ela tá bem. Ai, meu Deus do céu. Que ela fique boa logo. Ela é uma boa pessoa. Ela não merece isso. É verdade. Vamos esperar algumas horas. Você lembra dela? Da creche, menina? Menina, é você. Laila? Eu mesma. Eu queria pedir perdão. Eu várias vezes aringuei com você e com as meninas. Depois é de criança, não é? Ih, besteira. Não liga pra isso, não. É, coisa de criança. Chava seus cabelos lá pra deixar de ser besteira. Tô brincando, viu? Olha, daqui a pouco ela acorda. Vamos ver como ela vai reagir. Ninguém liga pra isso, não. É, isso mesmo. Só essa irmã doidinha da cabeça. Como assim, poucas? Ela liga. É que ela ficou magoada. Eu queria pedir perdão a ela. Ela aguardou o ressentimento. Ih, espera aí que eu vou falar com ela, tá? Cadê? Vou tentar acordar. Falar com, boa pergunta. Ô, minha filha. Eu sei o jeito de acordá-la. Maria, você ganhou a loteria. Sério? Ai, eu acordei. Meu Deus. Você tá melhor? Tá sentindo alguma coisa? Eu tô toda quebrada. É, mas me ajudem aqui. Eu preciso me levantar. Eu preciso falar com, 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 com você, Laila. Eu fui muito injusta e muito malvada. Ixi, pode falar, viu? É, a minha irmã falou uma coisa e é verdade. O mal, ele acaba voltando pra gente. E eu fiquei cega de ódio e querendo me vingar de você. Eu não deveria ter feito isso. Me perdoa, por favor. Não tem problema, não, tá? Eu não tô magoada com você. Na verdade, eu também queria te pedir desculpas. Eu era uma péssima pessoa quando era criança. Mas eu mudei, me arrependi. É uma coisa de criança, não é, maninha? É. Não é? Me perdoa, por favor. Eu nunca mais vou te ofender, nem te humilhar e nem te maltratar. Ó, tudo bem. É, obrigada. Eu não sei o que eu conheci, é. É, até eu. Ela puxava meus cabelos e da minha patrozinha aí, né, patrozinha? É. Ela sempre aringava com as lentes. Mas tudo bem, a gente perdoa. Ah, desculpa. Você era valentão da valentona. Mas ela é criança, não liga não, gente. Não guarda ressentimento, não. Obrigada. Nem liga. Eu nem sei o que dizer, obrigada mesmo. A gente era amiguinha, andava tudo igual. Aquelas disseram que a gente, que a nossa mãe construiu as coisas. Era mesmo, bons tempos. Ai, que saudade. Meu Deus, não tinha preocupação. A gente comia que encheu o bucho. A gente passeava, brincava. A gente era feliz demais. Ô, tempo bom. Ah, gente, tudo andando igual. Parecia gêmea. Era mesmo. Ai, que saudade. Ai, obrigada por me perdoar, Lai. Aqui, ó, seus exames. Tá tudo certinho, ó. Ai, como tá bem. É só... Não é nada grave. Pode ficar tranquilo. Vai se recuperar e daqui a pouco tá de boa de novo. Sim. E tem gente aqui que ainda conhece você, viu? É verdade. Você quer ver? Lembra desse aqui, ó, do cabelo verdinho lá? Só mudou o cabelo agora. Oi. É Laila? Sim. Laila, é você, Laila? É você, o chorão, não é? Era, eu era chorão mesmo. Olha, Laila. Quanto tempo, querida. Olha, você é gente boa, tá? Eu sei que você eringava, mas eu sabia que você tinha um bom coração. Era coisa de cremeão. Obrigada, gente. Agora eu preciso ir pra casa, tá? Eu tenho algumas coisinhas pra resolver, mas amanhã eu tô lá de volta. Ah, a sua mãe é cadeirante, não é? A sua mãe é cadeirante também? Sim, todo mundo do hospital sabe. Até o... Esse aí. Eu não queria contar pra vocês porque eu não queria que vocês me atendessem e me aceitassem como empregada por pena. Esse gato... Vamos lá. Não acredito, você deveria ter contado. Vamos lá pegar, Juninho. Pegar o quê, Batu? O remédio da mãe dela. Ela tá precisando de uma cadeira de rodas, lembra? Eu já vou indo. Eu tenho medo dela falar da cadeira de rodas. Tchau, tchau, viu? Gente, amanhã eu tô de volta lá, patroa. Obrigada. Tchau, tchau. Ué, ela foi tão rápido. Parecia que tava fugindo. Acho que ela tava com medo de você dar a cadeira de rodas. Como assim cadeira de rodas? Porque a mãe dela é cadeirante mesmo. É, a mãe dela precisa e ela não tinha dinheiro pra comprar. Meu Deus, pera aí. Laila, eu fiquei sabendo da sua mãe que ela é cadeirante e ela tá precisando de cadeira de rodas e você não tem condições de comprar no momento. Eu vou pagar. Não, não, não precisa. Claro que sim, a sua mãe precisa. E olha, fica tranquila, tá? O emprego é seu e eu nunca mais vou te maltratar e nem te humilhar. Me perdoa mais uma vez, tá bom? Obrigada. A minha mãezinha, ela precisava tanto de uma cadeira. Eu não sabia onde eu ia conseguir. Eu já tentei em todos os lugares, mas ninguém podia me dar porque era muito cara. Obrigada mesmo, viu? Você tem um coração muito bom. Ah, que é isso? Depois de tudo que aconteceu, isso é o mínimo. Você foi tão prestativa comigo e em nenhum momento quis se irar contra mim. Eu que fui imatura e tonta. Me perdoa, tá? Tudo bem, obrigada mesmo. Agora minha mãezinha vai poder sair para os lugares. Obrigada. De nada, querida. Ai, deu tudo certo. Agora a mãe dela tem cadeira de rodas. Você pode já tirar os dias. Ai, obrigada. Laila ficou feliz da vida porque agora a mãezinha dela tem uma cadeira de rodas e vai poder passear. E com isso aprendemos que não devemos jamais pagar o mal com o mal. E sim fazer o bem sem olhar a quem. Obrigada por assistir. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e... Continua. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, amores da minha vida. Oi, meu amor. Eu quero mim mesmo. Ai, meu Deus. Vai dormir essa bebê fofa? E vocês, minhas pequenas, fofas? A gente quer trocar de roupa. Ah, tá bom. A mamãe vai ajudar vocês, sabe? Deixa só eu amar. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, bebê. Não, ó. Comportada aí. Agora ela vai dormir. Não, não, não. Tem que dormir, tá, tá. Com sonho que eu cheio. Ai, meu Deus. Que bebê sonolenta. Ai, meu Deus. Que sono é esse? Dorme, meu amor. Dorme. Dorme. Que agora eu vou cuidar das suas irmãzinhas. A mamãe tá vendo a gente frio. Eu acho que a gente tá me tremendo de nenhum. Não tem medo. Mamãe, eu tô muito tremida. Ai, meu amor. Então é, vamos vestir uma roupinha mais... Como é que fala? Dorme que eu cheio. Ai, é? A mamãe não tá sentindo frio. Eu não tô mesmo, porque eu tô grávida. E grávidas não sentem muito frio. Na verdade, grávidas sentem bastante calor, sabia? Agora a mamãe vai vestir uma roupa em você, mas... Tentinha, tá? Porque, olha, a mamãe não tá com frio, porque a mamãe tá grávida. E grávidas geralmente não sentem tanto frio, na verdade. Sentem calor, sabiam? Não. É até as mamãe coitadas de você. Ah, não, filha. É um calor suportável. Não é nada demais. Agora deixa eu procurar um roupinho pra você, Viti. Não é suportável, Vivi? É, que é capaz de ser suportado. Não é nada tão forte, nem tão intenso. Dá pra aguentar, entendeu? Não. Qual o que você quer, minha princesa? Eu não sei, mamãe. Eu queria uma roupinha bem quentinha, porque eu tô com um calor, quer dizer... Um fio. Um fio daqueles bem grandes. Tá, olha essa. O que é que você acha? Eu amei minha roupinha, mamãe. Obrigada. Eu não te vi com isso. Ah, de nada, meu amor. Estou aqui pra te ajudar mesmo, criança. Mamãe, eu vim de me achar. Ai, meu Deus. Cadê ela? Ai, meu Deus. Cadê ela, pequenininha? Oh, filha. Você viu a sua irmã? Não, não, mamãe. Não. Gente, ela aí está. Eu acho que ela desapareceu. Ai, mamãe. Vai, eu duvido. Me achar. Cadê? Cadê? Se esconde, mamãe. Se esconde. Eu também vou me esconder. Vamos esconder. Ponto. Nem mamãe me acha. Nem mamãe acha você. Cadê? Cadê? Enganeças, crianças. Meu Deus. E agora o que será de mim sem as minhas pequenas? Como eu vou sobreviver sem aquele abraço apertado e aquele beijo gostoso que elas me dão? Ah, não. Eu não vou aguentar. Hum, achei vocês, amores da minha vida. É verdade. Ai, meu Deus. Minha barrigona está muito grande do tamanho de um trem. Ah, e vocês acham que a mamãe está esperando o quê? Uma menina ou um menininho? A gente não pode contar que a gente tem uma menina ou menina. Eu vou receber o resultado. Mamãe, essa é a revelação. Ai, meu Deus. Eu vou saber no chá. E você agora? Ai, meu Deus. É agora, pessoal de casa. Vocês acham que é menina ou menino? Comenta aí. Ai, tá, tá. Vamos ver. Posso? Olha, eu já acho os balões. Eu já vou saber a coisa. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Eu estou ansiosa pra saber. Eu acho que eu vi alguma coisa. Ah, foi mais uma menina? Não. Meu Deus. Não? Não, gente. Essa é a trollagem. A trollagem? É um menino. O quê? É, gêmeos. Vocês querem deixar a mamãe maluca? Não, é de verdade. Ai, meu Deus. Então quer dizer que a mamãe vai ter um menino e uma menina também? Ah, eu prometo que eu vou ser a melhor mamãe do mundo pra vocês. Agora... Agora... O papai está trabalhando. Ele só chega à noite, tadinho. Ele está trabalhando muito esses dias. Mas a gente pode fazer algumas coisas enquanto nós temos. Ai, meu Deus do céu. Que fofo, gêmeos da mamãe. Ah, eu já sei o que a gente pode fazer. Mamãe, doce. A gente... Não, hoje vocês não vão pra creche. Hoje é sábado. Mas mamãe, você me disse que hoje tinha a palavra. Ai, eu acho que eu me confundi. Me perdoem. É tanta coisa, mas não é hoje, tá? É na próxima semana. É a palavra dos números. Ah, que tal a gente ir lá pra baixo comer alguma coisa bem gostosa? Vamos. Que que é que lapla? Mamãe, nosso tetê está aqui. Ai, está aqui em cima. Meu Deus do céu. Mamãe está voada. Deve ser a gravidez. Olha o tamanho dessa barriga, gente. Ai, meu Deus do céu. Mamãe, dá pra cutucar uma roupa pra mim cutucar? Dá pra costurar sim, meu amor. O que é que você quer que a mamãe costure? Costurar é quando a gente vai fazer uma peça de roupa. Olha que linda. Sai a mesma roupa. Ai, mamãe, eu amo ficar aqui no tricô costurando pra vocês. É meu momento de relaxamento. O que é que ficou? É isso, é essas pecinhas de roupa que eu faço à mão. É que ficou? Não, é tricô. Olha que fofo. Ai, meu Deus do céu. Tá perfeita, filha. Eu vou ficar aqui dentro. Tá bom. Vamos, eu vou levar o seu carrinho lá pra baixo, porque enquanto eu faço a comida, você vai ficar assistindo televisão. Olha, tem que levar o seu tricô. Tá bom. Não, é tricô, não é cocô. Filha, vem, minhas pequenas. Venham também, meus amores. Leve nosso beijo. Tá, tá, mamãe. Estamos deixando o coração. Eu vou levar o nosso beijo se a gente quiser ficar deitada. Ah, eu vou levar então, tá? Vou levar. E nosso sorriso. Meu Deus, vamos se mudar lá pra baixo? E nossa roupa também. Ai, Jesus amado. Não, e nossa música também. E também nosso tocador. Meu Deus, é muita coisa. Ah, e também, também tá faltando o leixão da maninha nos óculos. Meu Deus, Deus do céu. E também tá faltando pra mudar o celular de baixo? Nossa historinha, não é, maninha? É verdade, mamãe. Não pode faltar. Tá bom. Então já chega. Vamos lá pra baixo? E também tá faltando... Ai, meu Deus do céu. E também tá faltando o nosso bebê. E também tá faltando o nosso coisinho de mamadeira. Ai, meu Deus, é muita coisa. E também tá faltando... Tá bom, filha. Se faltar mais alguma coisa, a gente vem buscar. Chega. Tá faltando isso aqui. Tá faltando também. E isso aqui, ó. Tá, tá bom. Tudo bem. Coloca tudo aqui e vamos lá pra lá pra baixo. Vamos levar tudo. Mãe, eu vou aguentar levar mil? Ai, meu Deus, eu não sei se eu consigo, mas eu vou me esforçar. Tá, a gente buscou um por um. Tá bom. Né, que a gente dê dez mil voltas. Ai, meu Deus do céu. Vocês são muito fofas. É verdade que... Que quem é menina linda e desobediente? Não, 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 meninas lindas e educadas. É isso que vocês são. A gente esqueceu a nossa flautinha. Ai, não pode esquecer a flauta. Imagina o que vocês fazem com tudo. Não, nem pensar. Vamos levar tudo. E falta só isso mesmo, só isso. Ai, finalmente. Agora vamos. Vamos lá pra baixo. Ai, ai, o que é que eu faço pra essas meninas comerem? Ai, quer saber de uma coisa? Elas comem qualquer coisa mesmo. Uma cenoura, uma maçã. Quer dizer, eu acabei comendo por elas, porque eu tô com fome. É tomate, eu já vou querer maçã. Ai, eu vou tirar um cochilo. Tô tão cansada. Passo o dia aqui nessa casa. Enquanto aquela minha irmã fica se achando com aquelas filhas dela. Deixa eu tirar um cochilo. Eu mereço. A mamãe não pode saber que a gente anda, senão ela vai fazer a gente empregada. E eu mesmo, imagina se ela sabe. A gente tá frita. Gente, então eu tenho que ficar aqui deitada. Mas ela não vai preparar a nossa comida? A gente vai ter que fazer sozinha. Meu Deus. Nossa, a gente não tem nenhum tipo de sossego. Eu vou ter que comer um gole de picolé, você também. Ai meu Deus, é o jeito. Desse jeito a gente vai ficar fraca. Cadê a comida de verdade? Eu vou comer queijinho aqui, pera. Será que ela vai brigar se a gente cozear esse frango? Não, ela não gosta de frango. Deixa eu fazer isso daqui. Deixa eu ajudar. Não queima, você vai se queimar. Não, eu não vou me queimar. Tá tendo. Ai meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Tá doendo, meu braço. O que foi que eu vi, hein garota? Eu tava dormindo. Ai, o que é isso na sua mão, hein? Ah, você falou alguma coisa, hein? Hum, eu tô de olho em vocês, hein garotinhas. Vocês são muito estranhos. Mas será, hein? Deixa eu ir lá na cozinha. Ah, não acredito. Vocês estavam mexendo na comida. Ah, não. Ah, a gente tava mesmo. Pronto, falei. Você fala? Sim, mamãe. A gente fala. A senhora tem que cuidar da gente. Eu tô toda queimada. Mastiquei meu bracinho. Ai meu Deus do céu. Era só o que me faltava. Quer saber? Joga água gelada aí. Já resolve muita coisa. Eu vou dormir. A gente tá aí com fome. Ai, ai, ai. Não quero saber. Meu Deus. A nossa mamãe tem que cuidar da gente. Eu tinha que falar. Eu tinha que falar. Eu tô de cansada já. De cansada é ótimo. Eu tô cansada. Mas não significa que o cheiozinho fora vai de uma humana. Não, somos humanas também. De uma humana que eu falo que é grandona. Ah, de uma adulta. Eu sei. Mas ela também tem que dar atenção pra gente. Ela só dorme o dia inteiro. Então fica passeando. Eu acho que a gente tem que pedir ajuda na setia. Ela sabe o que a gente fala? Não, mas ela vai saber agora. É o jeito. Não dá pra ficar assim, maninha. Nós somos crianças. E tudo que a gente queria é que a nossa mãe desse amor e carinho pra gente. E o pior é que a gente tem que comer maionete com pepinho. Meu Deus. Sê, não é muito bom. Mas é o que tem. A mamãe não quer fazer comida de verdade. Hum, faz tempo que eu não venho visitar a minha irmã. Maninha. Ai, meu Deus do céu. Minhas sobrinhas. Peraí. O que é isso na sua mãozinha, meu amor? Você tá bem? Precisa de ajuda? Uhum. Tá bem. Tem certeza? Tô achando vocês tristinhas. Não, nem nada não. Tá bom, maninha. Irmã? Ai, meu Deus do céu. Avisa quando chegar, garota. Eu, hein? Faz direito conheço a minha mãe. Não fala do jeito que eu quiser. O que você veio fazer aqui, hein? Chama a família. Meninas. Não, é pra responder a titia. Deixa que eu resolvo. É, tudo bem, maninha? Tudo. Eu tô limpando a casa, né? Eu não tenho empregada que nem você, sabe? Minha vida é muito mais difícil. Nossa, irmã. Pra que essa raiva toda de mim? Eu não tenho raiva de você. Pelo contrário. Por que eu teria raiva de você? Eu sou a irmã mais bonita. A mais inteligente. A mamãe disse que você não acertava nenhum. Na escola. Aham. Grande coisa. Hoje eu aceito todas as contas de matemática. Quantas são? 24. Dois, moça. Ah, eu errei por pouco. É, filhinhas. A mamãe vai botar vocês pra dormir. Melhor você ir embora, maninha. O que foi que aconteceu? Ela deixa a gente todo dia sozinha. A gente não faz nada. A gente que... Ela não faz nada. A gente faz tudo. A gente arruma a casa. A gente faz tudo. Ela não pode saber que a gente já não se não faz mais empregada. A gente que cozinha. Cozinha aqui. Só ele. Me queimei. Eu me queimei por causa da mamãe. Eu não acredito que vocês estão falando isso pra tia de vocês. Eu saio de uma pessoa. Sua traidora. Eu saio de um quichete. Peraí. Eu não acredito que você tá fazendo isso, irmã. Você não tá cuidando direito das suas próprias filhas. Que absurdo. Ah, eu... Eu não quero ser mãe dessas meninas. Eu não gosto de ser mãe. Pronto, falei. Eu não tô acreditando que você tá falando uma coisa dessa com as suas filhas. Quer saber de uma coisa? Eu vou levar elas comigo. E elas vão ser muito cuidadas e amadas por mim. E eu espero que um dia você veja o quão você está sendo ingrata, injusta e malvada com suas filhas. Desculpa, eu estou cansada. Acho que eu fui uma mãe terrível. Mas eu confesso, eu tenho inveja de você. Você é tão perfeita. Você é uma mãe tão maravilhosa. Eu não consigo ser assim. Eu sou um desastre como mãe. Ai, você não é um desastre como mãe. Você só tem que aprender a parar de ficar olhando só pra você e olhar mais pras suas filhas. E outra coisa, eu cometo muitos erros, tá? Eu sou uma mãe bem complicada também. E erro bastante com as minhas meninas. Mas você parece ser tão perfeita. Engano seu. Pelo contrário, eu tenho muitos defeitos. E olha, se você precisar da minha ajuda, eu estou sempre aqui pro que você precisar, maninha. Obrigada. Você tem razão. Eu preciso mudar. Eu prometo que eu vou ser uma mãe melhor. Meninas, me perdoa, filhas. Tudo bem. A gente tem que contar uma coisa. Com medo da senhora fazer a gente desempregada, a gente escondeu que sabe andar. Meu Deus, que minas apecas e inteligentes. Ah, que fofuras. Ah, mamãe ama vocês. Eu estou feliz que tudo se resolveu e que você entendeu, maninha. Que você pode ser uma pessoa melhor se você quiser. E é sobre isso, tá? Não é porque você foi uma mãe ruim que você precisa continuar sendo. Você pode mudar e reconhecer os seus erros, que foi o que você fez. Eu estou orgulhosa de você e saiba que pode contar comigo pra tudo que você precisar. E vocês também, sobrinhas. Precisando da titia, eu vou sempre estar aqui junto com as suas priminhas pra cuidar de vocês. Obrigada, minha irmã. Eu não sei o que seria de mim sem você. Me perdoe por tudo. É claro que eu perdoo. Eu amo vocês demais e sempre vou amar. E que bom que vocês falaram que estava acontecendo. Sendo porque aí a mamãe viu que ela cometeu vários erros, se arrependeu e mudou. É verdade, mamãe. A partir de agora a gente vai ter um novo recomeço. Isso mesmo. Eu amo vocês. Eu amo vocês também. Eba! Final felizes são os meus favoritos. Ah, e o meu também. E assim elas viveram felizes para sempre. E aquela que era mãe malvada, entendeu de uma vez por todas que deve dar amor e carinho às suas filhas. E nunca mais elas tiveram problemas. Obrigada por assistir. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e... Continua. Filhas, cadê as princesas da mamãe? Ah, eu acho que elas ainda estão dormindo. Minha carinha... Não, pelo visto não estão não. Meninas? Ah, meu Deus do céu. Vocês estão acordadas? Vocês vão pedir uma coisa para comer. Vão pedir o quê para comer? Posso saber, mocinhas? Sim, ainda pode. Não, 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 não. Acho que a minha cozinheira deixou comida lá embaixo para a gente comer, hein? Mãe, a cozinheira hoje faltou. Ah, não acredito que a Jubisbleia fez isso comigo. Mamãe, ela estava cansada. Ela disse que prestava e resolveu os problemas hoje. Você não vai pedir comida mais, né? Ah, meu Deus. Calma, maninha. Quer comer? Tudo bem. Eu deixo vocês pedirem mais nada de aproveitar e ficar comprando besteira, hein? Porque vocês têm uma dieta bem balanceada. Eu fico muito preocupada com a alimentação. Ah, eu de vez em quando acabo comendo besteira. Mãe, mas a senhora comeu hoje e ontem. É, mamãe. Toda a senhora come besteira. Não pode. Está errado. Uma vez perdida. Tudo bem, mãe. Não é o ideal, mas tudo bem. Agora todo dia. Quem sei. A gente tem um cachorro quente, nem pito, nem óleo. Exatamente. Eu não deixo vocês comerem porque não quero que vocês fiquem doentes. E a senhora quer que a senhora fique doente? Nossa, vocês têm razão. Me fizeram refletir agora. Eu preciso me cuidar mais. Desculpa, meninas. Tudo bem, mamãe. Pelo menos a senhora reconheceu que está errada. Agora a gente vai pedir um hot dog. Tudo bem. Só hoje, hein? Mamãe, a senhora quis dar. Já pode ir para o trabalho porque a Floribela já chega. Ah, não. Não vou deixar vocês sozinhas. É perigoso vocês colocarem essa casa abaixo. Eu não confio. Vocês são muito tapequinhas, viu? Chega. Mãe, aquilo que eu fiz só é só uma semana passadinha. Semana passadinha? Vocês derrubaram tudo. Não, não vou deixar. Olha, chegou a comida de vocês. Mas o serviço de delivery daqui de Avatar World é excepcional. Não podemos reclamar. Mas, mamãe, você foi um pouquinho que eu derrubei a casa. É, mamãe. A gente só bagunçou tudo. Deixou tudo de pernas pro ar. Mas isso não vai acontecer de novo. Olha como a gente tem cara de meninas comportadas. Aham, só a cara. Porque vocês não são meninas comportadas. Comam logo. Nós vamos ficar lá embaixo esperando ela chegar. Hum, eu estou de olho em vocês, mocinha. Eu quero que vocês se comportem. E sejam meninas educadas. Pra mamãe ter ainda mais orgulho. Mamãe, mas a senhora não gosta da gente? E é isso, minha filha. Eu amo vocês. Eu sou perdidamente apaixonada por vocês. Vocês são minhas filhas. O que eu tenho de mais precioso nessa vida. Mas vocês precisam se comportar. Não é à toa que já estamos na décima babá. Nenhuma aguenta o quanto vocês já prontam. Ué, mamãe. Não é a centena vez, não? É. A gente é muito comportada. A gente... A gente obedece. Aham. Quem conhece que os compre. Vocês não são nada disso. Ai, ai. Quem não nos conhece... Vocês sabem onde é que está o meu notebook. Eu preciso dar uma adiantada no meu trabalho. Ah, tudo é nossa irmã mais velha que foi viajar. Ai, meu Deus. A Lani sempre viaja quando eu preciso dela em casa. Ué, aqui? É esse? Hum, achei. Ai, meu Deus do céu. Bom, menina. Eu vou descobrir que a Lani está comendo muita besteira. Pois eu vou ligar pra ela agora. Lani. Oi, mamãe. Lani, por que você está comendo tanta besteira, Lani? Porque aqui tem mais besteira do que comida. Ah, pois aprenda a comer direitinho. Não quero você comendo besteira. Porque você sabe, vocês têm que seguir uma dieta equilibrada, muito bem balanceada. E têm que se consultar com nutricionista, com psicólogo, dentista, cirurgião. Cala. Tudo. Eu quero o melhor pra vocês, minhas filhas. Eu tenho... Mamãe. Mamãe, pelo amor de Deus. Mamãe, pelo amor de Deus. Não. Eu acho que vocês têm que se cuidar. Vocês são meninas lindas, inteligentes. Eu sou psicóloga. Deixa ela se divertir. Aqui você está, maninha. Eu estou em Nova York. Nova York, a cidade mais linda do mundo. Daí eu vou pra Disney depois ver as minhas empresas. Daí depois eu vou... Aprendam com a Lani, meninas. Ela é trabalhadora. Daí depois eu vou estudar lá nos Estados Unidos. Tá, filha. Mas não esquece, por favor. Se alimenta direito. Faça exercício físico. Se cuide, porque você é linda, maravilhosa. Ai, por favor, vá no spa. Depois no salão de cabeleireiro. Desculpa. Mamãe, eu estou quase voltando pra ir. Ai, é? Nossa, então eu preciso... Vou voltar hoje. Mas você não disse que ia pra Nova York, criança? Eu sei. Eu já estou, mamãe. Bom, Nova York não. Isso é pra outros lugares. Eu vou depois. Você vai quando? Eu vou em outubro. Ah, é. Você vai vir de jatinho. Ah, avião comercial. Eu vou ir no meu avião trifado de ouro, banhada a ouro. Hum, tá bom. Ela se acha. Dá um oi pras suas irmãzinhas. Dá um oi. Oi. Oi, mãe. Ei, 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 ei. Quem pode, pode. Quem não pode, se acorde. Porque a gente não foi ainda pra nossa viagem internacional, mamãe. Ah, meninas. Me perdoem, mas eu preciso trabalhar. A gente vai fazer essa viagem nas férias. Aí a gente faz um transloado, Disney, Europa e tudo mais. Oi, filha. Eu tô chegando aí já. Meu Deus. Olha, não liga, tá? Aqui tá uma zona. Ah, ah. Você acaba de se mudar? Peraí, que eu tô enxamada com a babá. Um minutinho. Oi. Oi. Essa aqui é minha amiga Jubiscreia. Oi, patroa. Eu sou a Jubiscreia. Cadermina fofinha. Ó, avisando aqui pra você que a gente não vai hoje, viu? O quê? E felizmente não tem como. Oi. Descobrimos que a irmã delas ricas vão voltar, então a gente não vai também. A gente também tem uma viagem importante. Mas eu contratei vocês. Que responsabilidade, garotas. Calma, mamãe. É, mamãe. A senhora pode ficar com a gente só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. Meninas, não se preocupe. A irmã de vocês acabou de falar com a gente. Ai, vocês vão ficar com a Lani, então. Minha filha, como é que você conseguiu ficar aí? É, porque ela tá me segurando. Elas são comportadas. Não ligue pra esse detalhe. Não, eu acho que sim. Tá movendo, viu? É, eu vou. Dá pra gente livrar o patrão. Ué, tchau. A minha filha tá acabando. Ah, não. Ninguém quer ficar com vocês, crianças. Ninguém. Bem, querem ficar escalando as coisas, né? Tá, vamos esperar a Lani chegar. Daqui a pouco ela chega e aí eu vou trabalhar quando ela chegar aqui. Ela disse que está vindo no jatinho e não deve demorar tanto. Minha filha, sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ficar maluca com vocês duas, sabia? Vou fazer barco. Não, não. Você pode se machucar. Cheguei. Ai, meu Deus. A Lani chegou, mamãe. Você veio, foi voando. Foi minha filha. É, não deixe de ser voando. Já que foi de jatinho. Ah, filha. Que saudade, meu amor. Você tá tão linda. Crescida. Ai, como foi? Me conta o intercâmbio. Aprendeu alguma coisa. Não, não, mas. Eu tinha um banco banhado de diamante. Nossa, que rica. Que fizeram pra mim uma menininha minha. Meu Deus, quanta futilidade. E também colocaram um quarto. Lá tinha bastante coxinha nos meus quadros. Só que tinha uns detalhes de diamante, de esmeralda. E eu aprendi a fazer desenhos no meu curso de desenho. Hum, maravilhosa. Ah, filha. Amaria ficar ouvindo você falar o dia inteiro. Mas tenho que trabalhar. Sou uma mulher muito ocupada. E também fizeram essa coisa aqui pra mim de cabelo. Ai, como ela se acha. Só porque foi pro outro lado da rua. Ou, da rua não. Da cidade. Do mundo. Ah, sei lá, mamãe. Ai, filha. Só porque ela foi em outro país. E ela não se acha. Ela é maravilhosa. Vou indo. Eu tenho que tirar a roupa, né, mamãe? Ai, meu Deus. É verdade. Eu tô tão cansada. Você não sabe. As suas irmãs não param de aprontar. Que isso é o dia inteiro. Escalando a casa. Fazendo bagunça. Ai, meu Deus. Você acredita que elas colocaram um... É, meu Deus. Nem comigo que eu te conto isso. Um negócio, sabe? Que... Aqueles negócios que dá cocheira pode mico no shampoo da babá. E aí ela pediu demissão, obviamente. Nós estamos combinando, hein, filha. Ah, que lindo o seu relógio. Mamãe, foi a senhora que me deu na viagem. Eu acho que eu vou usar essa jaqueira. Tá fazendo frio lá fora. Não. Ah, mas eu acho que fica melhor pra mim, sabe? Dá uma vibe mais elegante. Mamãe, eu acho que o senhor ficaria bonito, sabe como? Sim, ó. Ai, meu Deus. Lá vem ela com as suas aulas de moda. Olha. Ah, filha. Você estudou moda mesmo? Eu não acho que esse look favoreça. Pessoal de casa, esse look tá bom? Que nota vocês dão? Deixa aí. Esse look aqui é porque todo mundo usava lá em Nova York. Hum, tudo bem. Você tá dizendo, né? Mas eu queria usar a minha jaqueta. Eu fico mais à vontade quando uso essa jaquetinha com vestido. Vou indo, meu amor. Meus amores. Esse aqui é o pó de mico que tá no chão? Ah, não sei. Cuidado. Elas podem aprontar com você, tá? Fica de olho nelas. Eu só sei que isso aqui, quando elas colocavam no chão, começava a arder meu pé, porque era pimenta. Ai, meu Deus. Eu tenho que falar com elas. Cuidado. Ah, deixa eu avisar logo pra elas se comportarem, porque... Ih, é amanhã. Já pega aí as coisas pra gente jogar no chão. Meu Deus. Não é esse pimentão. Não é isso. Meu Deus, você tá bem? Maninha! Como você fez isso? Meu Deus, seu amado, mamãe. Maninha tá bem não, viu? Ai, menina. Meu Deus, filha. Vou te levar no hospital desse jeito. O que aconteceu aí? Acho que ela tá com a cara bem bonitinha, mamãe. Filha, você quer ir no hospital? Você tá bem? Eu tô lembrando. Vem, mamãe. Acabem. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sigam as regras. A irmã de vocês é que vai se ababar hoje. Comportem-se. E, por favor... Eu vou atacar. Pode me cuidar. Não, não, não. Obedeçam ela. Eu tô indo pro trabalho e talvez vocês vão pra pracinha mais tarde. Algo assim. Ela falou. Então, cuidado. A irmã de vocês vai levar vocês pra pracinha. Vocês vão pra pracinha com a irmã de vocês. Prometam que vão se comportar. A irmã de vocês... Vem. Vem. Vem, sim. Pode fechar. Vem, sim, mamãe. Pode fechar. Vem, mamãe. Ok, tô indo. Amo vocês. Beijinhos e fui. Beijinhos. Quer ir no hospital, minha filha? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com vocês? Eu vou indo lá. Qualquer coisa, sua irmã me liga. Filha. O que que tava acontecendo que ela tava rindo? Ah, você não sabe. Deu um bug na cara da sua irmã. Olha, Lani, por favor. Não dá chocolate pra elas, porque elas ficam energéticas, tá? Ok. Beijinho. Tô indo. Mamãe ama vocês. Tchau. Tá, tchau. O que foi que aconteceu? Olá, mãe. Pelo amor de Deus, vocês crescem o quê? Ai, não liga, filha. Elas tomaram refrigerante e ficaram agitadas. Não dê nada disso mais, porque elas ficam energéticas. Eu vou descer lá pra baixo. Fui. Tá, tá. Tchau, tchau, tchau. Criança. Qualquer coisa, me liguem. Criança, sua tá bem, criança? Eu tô mais do que bem. Né, mãe? Tô bem, né? Isso. Eu, se fosse você, tomava um banho. Preparamos um creme especial pra você. Não, eu sei que é mico de pó. Eu sei que... Na verdade, é pó de mico. É, eu sei. Mico de pó. Você não sabe. Você não sabe de nada, garota. Cala a boca. Ai, eu vou dizer pra mamãe que você manda a gente calar a boca. A mamãe disse que vocês eram pra me respeitar, não era mesmo? Oxe, a gente te respeita. A gente só queria que vocês tomassem banho que você tá fedendo. Tá parecendo um gambá. Gambá. Só se for vocês, eu vou dar banho de vocês, então. Não, não, não quero. Não dá banho de vocês que eu sei que é pra diminuir. Não, não dá coceira. É valer. Ah, sua bruxa. Oh, tá com medinho? Você é muito malvado. A gente não quer que você seja nossa babá. Ninguém perguntou. Eu vou falar pra mamãe. A mamãe disse pra respeitar. Agora eu vou deixar outra roupa, vamos. Boninha, boninha. Eu vou explodir. Boninha. Vamos colocar alguma coisa na pasta dela de escovar o dente. Se ela... Se a gente colocar na pasta dela de dente, a gente também vai... Pimenta, pimenta. Mas daí a gente coloca na mesma pasta que a gente usa. Não, só na dela. Quando ela te vem, vai escovar o dente. A gente vai ter pimenta, pimenta. Menina, a mesma pasta é a nossa. Você tá chata. Menina, se a gente colocar pimenta na pasta dela, a gente coloca na nossa também. Por quê? A nossa pasta é a mesma, tem que sair dela. Ah, que pena. Então, já sei. Vou pegar as roupas dela e colocar a podmica em todas as roupas dela. É chocando que tem roupa. Já tem aquela chata. Maninha, curte. Eu não quero que a maninha seja babá. Ela é muito complicada. Ela não vai nos nossos bônus. Pra prontar. Grana, me deixa de contigo. Maninha, socorro. Maninha. Não tem como. Ela tá me segurando. Solta o não. Solta o não. Eu vou dizer pra mamãe tudo. Ela vai saber quem você é de verdade. Ela sabe do jeito que eu sou. Nossa. Essa é a pior babá que existe. Só se for as outras. Você que é. Ai, ai. Então, bom. Fica-se as meninas. Ai, ai. Que boa. Ai, ai. 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 Eu vou, então, comprar duas bananinhas pra você. Ela não vai ganhar o prêmio de irmã do ano. Ela é a pior irmã que existe. Eu já ganhei. Ai, ai. A mamãe quando chegar vai te deixar de cachipo. Nossa. Eu vou pegar. Eu não quero banana. Eu quero refrigerante e chocolate. Não. A mamãe disse que não era pra dar. As outras babás me davam. Ai, ai. Ai, ai. Eu quero esperar pra elas voltarem. Não dá mais. Elas já foram viajar. É melhor você voltar pro seu intercâmbio. Ah, mas eu só vou voltar no próximo ano. Não. Ai. É um pedadelo. Você quer ver eu comer pizza na sua frente? Não. Mamãe. Oi, filha. Como é que tá por aí? As meninas se comportaram? Não. Ah, meu Deus. Mas você pegou leve com elas, né? É, sim. Hum, tudo bem. A gente será que eu vim do orfanato. Ah, meu Deus. A cara das suas irmãs fazia essas coisas. Tá bom, filha. Elas tentaram dar pau tímico pra mim. Ah, não acredito. Não deu certo. É, acho que você vai ser a melhor babá pra elas mesmo. Bom, filha. Eu tenho que desligar porque eu estou indo agora pro carro. Já, já chegou aí. Eu sou a melhor babá. Claro, é. Não faz o que elas querem, né? Sim. Mas olha, daqui a 10, 20 minutinhos eu chego. Eu dei uma... Eu dei um... Você pode levar elas pro parquinho? Sim, já, já. De noite. Tá, levar elas. Ah, eu dei umas bananinhas pra elas. Banana? Elas não comem banana. Ah, mas você não disse para serem saudáveis? Então, tô fazendo isso. Nossa. Obrigada. Finalmente elas comeram alguma coisa melhor pra elas. Bom, filha. Beijo. Tchau, tá? Beijinho. Bom, vamos ver. Meninas. Meninas. Não vamos acordar. Estamos dormindo. É, dormindo. Nham, 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 nham. Ai, acorda logo. Ah, você é muito chata, garota. Agora vocês vão comer cenoura. Pepino também. E também. Ah, que mamalhada você. Eu queria que você fosse minha irmã. Eu não queria que você fosse minha irmã. Eu vou dizer pra mamãe levar de volta. Lá pra onde você tava. Não dá mais pra mim voltar. Toma brócolis. Não. É pro bem de vocês. Pepino não. Pra você também. Come todo. Quero ver vocês doentes. Crianças malvadinhas. Olha. Se arrumei logo que a gente já já vai pro parque. Ah, quer saber? Eu já vi vocês. Não. Eu não quero que você vista a gente. Mas você vai vestir a gente feia. Eu não quero que você tenha a cara de vocês, né? Não. A cara é sua, essa horrorosa. Eu não quero. Olha quem fala. Eu não quero vestir essa roupa. Eu não gosto dela. Ela fica pinicando. Mentirosa. Eu sei qual é a sua favorita de vocês. Mamãe, eu não tô gostando da nossa irmã como o papai. Ela não faz nada que a gente quer. Ah, tá, tá, tá. Babá feia, feia, feia. Ai, ai. Será que tem um grelhinho falando aqui? Olha aí que ela ignora tudo que a gente fala. Ah, que chatejinha. Ai, nossa. Que esmachagem boa. Não, não. Não cai na nossa. Lani, você não é muito legal. Você. Ah, eu sei. Ai, eu vou vestir minha roupa logo. Eu quero as babás antigas de volta. Essa roupa não combina com você. Você tá feia com ela. Oi, filha. Não, eu sou gentil na pracinha. Pracinha? Vocês têm certeza? Sim, é grátis. É, mamãe. É grátis. Ah, olha. Não tem problema nenhum a gente ir. Mas a mamãe tá aqui direto tentando encontrar um emprego, sabe? Ah, eu estou aqui sozinha. E se vocês quiserem merendar alguma coisa, eu não vou poder comprar, meninas. Porque eu tô sem dinheiro. Só tem comida em casa. E tem que comer devagar pra não acabar. Tudo bem, mamãe. A gente só quer ir pra se divertir na pracinha. A gente não quer comprar nada, não. A gente come em casa. Tudo bem. Mas antes vocês têm que sentar aqui e comer alguma coisinha, tá? Claro que sim. A mamãe vai preparar uma comidinha pra vocês. Pra vocês não ficarem lá olhando as crianças comendo. E ficarem com vontade, filhas. A gente tem que levar comidinha. Tá, olha, eu vou preparar um ovinho pra vocês comerem com um suquinho, alguma coisa que vocês quiserem, tá bom? A mamãe gosta de preparar a comidinha porque eu sei que vocês ficam com fome e não falam. Com medo de me preocupar. E eu não quero que vocês fiquem preocupadas comigo. Vocês precisam se alimentar e são em fase de crescimento. Mamãe, não posso se a gente leva dananinho? Tem certeza, filhas? Tá, cada uma leva o seu então, tá? E a mamãe vai ficar com vocês olhando daqui da janela, pode ser? Amanhã eu levo um leite de chocolate. Tá, cuidado, tá bom? Ó, eu vou ficar de olho aqui pela janela porque aqui é perto do parque, tá? Cuidado. Amo vocês, meus amores. Sabe também, mãe. A gente também ama a senhora. Ai, eu tenho filhas tão maravilhosas. Sou muito grata a Deus por vocês existirem. Beijos, cuidado. Cuidado, a gente tem uma mamãe legal. Ah, que linda. Vou ficar esperando aqui, ver se alguém me liga oferecendo emprego. Porque o tempo tá passando e eu preciso arranjar alguma coisa. senão as meninas não vão ter o que comer. Tchau, mamãe. Tchau, meus amores. Beijos. Tô de olho, viu? Tchau. Tô de olho em vocês, pirralhas. Ah, não precisa ficar de olho. Vai passear, garota. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só quieta. Você pode ficar de olho também? Claro que sim, viu? Tô de olho aqui que eu sou a supervisora do parquinho. Se eu te invito. Essas, essas, essa, eu não sei se você vai aguentar elas, mas tudo bem. Olha, pessoal, aqui no parquinho a gente tem a opção de lanche. Quem quiser lanchar, viu? Pode falar comigo. É só cinco reais. É bem baratinho o lanche completo. E se não pode? Por que não, minhas filhas? Gente, não tem nenhum. Oh, meu Deus. Vixe, as coisas ia caindo aqui. E vocês? Sei lá, e aquelas meninas não vão melendar? Por quê? É, gente, mas sim, a gente tá achando a estudante do aninho. Ah, quente. Tudo bem. Ah, que bom, bem, mamãe. Eu sou a irmã dela aqui. Vocês são gêmeas igual a gente. Sim, sim, creme. Resetate, nós somos gêmeas também. Olha, meninas, eu vou pedir uma coisinha pra comer. De novo? Minha filha come, hein? Pra vocês. Não, não quero. Ai, só hoje eu vou deixar vocês com a minha cachorra quente. Só hoje não, tem que ser fazer dia. Não. Cachorra quente hoje, cachorra quente amanhã. Eu sou o quente pra sempre. Então eu vou comprar uma coisa saudável, pra eles eu... Não. Mas é bom, é só gordinho, só gordinho. Tá. Tem gosto de... Tem gosto de achar achando que aquelas meninas não tem o que comer. Tem gosto de cachorro quente, meninas. Elas nem tão muito arrumadinhas. A roupinha delas é simples. Deixa eu falar com elas, deixa. Olha, meninas, se vocês quiserem fazer amizade de vão, vamos. Obrigada. Comem logo, siga. Ai, vocês não tem o que comer. Tem sim, ó. Aqui tá no ninho, né? É, a gente tá. Meninas, vocês não acham não que é melhor comprar uma comidinha pra elas? Eu acho, eu acho. Então tá, deixa eu ver aqui. Não, não, peixe. Vamos ver. Precisa sim, tem que comer. Vou comprar aqui, ó. Bastante coisinha pra elas. Não, não pode comer. Isso, pede comida. Finalmente a bruxa da minha irmã fez alguma coisa. Cala, cala a boca aí, por favor. Ela escuta tudo, eu, hein? Ó, eu vou comprar um cachorro quente também. Tá bom. Vou comprar bastante comida, que elas estão com fome. Então tá. Vou comprar também um sushizinho. Pronto. Já tá chegando. Hum, tomara que seja aquele lá. Chegou. Pronto. Tá aqui, ó, o sorvetinho, ó. Não precisava. Precisa? Não, a gente não tá com fome. Tá sim, calma. Meu Deus, eu tô com muita fome, maninha. Eu consegui ouvir, hein? Hum. Tome. É porque a nossa mamãe, ela tá sem trabalho, sabe? Aí a gente vem pra cá pra poder não ficar perreando ela por comida. Eu posso oferecer um trabalho. Como? É uma empresa. Mentira. Sim. Maninha, você não viu isso? Só que é em outro bairro que tem aqui também. Eu vou falar pra mamãe. É de manhã, é de manhã. Ela vai ficar feliz, ela vai ficar feliz. É assim, ó. Ela acorda às seis e trabalha até às dez. Você pode ir na nossa casa e falar com a nossa mãe? Se vocês quiserem, eu posso. Tá, vamos, vamos. A gente mora aqui perto. Vamos lá, vamos. Ai, obrigada, meu Deus. Pulei milagre. Ó, a empresa se chama Girls Only Boys. Tá, vamos lá, vamos. Vamos, 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 vamos. Hum, eu tô aqui feliz. Se quiser, eu chamo ela. Tá, mamãe. Ela vai vir aqui também. Mamãe. Oi, meninas. Vocês me chamaram? Olha, eu tenho uma vaga de emprego pra você. Pra mim? Sim. Mas você, você, você pode me dar esse emprego? Sim, eu vou só receber até três salários ou até quatro. Ai, obrigada. Eu não sabia nem o que as minhas filhas iam comer na semana, moça. Não, é que eu sou horrível. Ai, eu conheço essa loja. Ela é muito grande aqui em Avatar World. Ai, obrigada mesmo. Ela fica no shopping, você acorda às seis. E eu vou te dar um carro, tá? Você acorda às seis e vai até às dez. Meu Deus. Obrigada, moça. Eu já estava desesperada porque as minhas filhas, elas pedem comida e às vezes eu não tenho que dar a elas. Obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe também. Obrigada, meninas. Agora eu vou poder dar a vocês a vida que vocês sempre mereceram ter, minhas princesas. Você já tinha uma mãe ótima. Agora vai ter uma vida ótima também. Isso mesmo, mamãe. O melhor presente que a gente poderia ter é a sua vida. Ah, meninas. Vocês são muito especiais. Eu amo muito vocês. E assim, a mãe das meninas e elas mudaram de vida. E viveram felizes para sempre. Obrigada por assistir. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e... Continua. É a mesa pronta. Agora vamos comer. Vamos comer. É muito bom. Nossa, é muito bom. Tchau, tchau.